Ainda chegamos, a gente lá na frente tem um elevador, né? Sim. Então isso aqui é o que ele chama de... Buraco do inferno. Portão do inferno. Portão do inferno. Só que nós não viu o diabo, não. Vou chegar em casa depois e ver o que é que eu filmei. Tchau.